Agora, é o seguinte, aqui no palco, muito, mas muito barulho, histeria total. Música inédita, porta-retrato com Jorge Matheus. Faz barulho! Fala São Paulo! Hoje eu criei coragem pra falar Tudo aquilo que doía aqui dentro Será que eu jogo fora três anos da minha vida? Essa noite adormeci no meu sofá Minha cama ainda carrega o teu cheiro E até o teu porta-retrato tava lá Ai, são tantas coisas, tantas coisas Tantos momentos Será que eu jogo tudo isso pro alto? Mas é que todo fim é tão ruim Tua lembrança tá pro todo lado Hoje até o roteiro perguntou de ti Quem eu faço pro porta-retrato? Com o pijama que você me deu A tua mãe até mandou recado Dizendo que entre nós ela prefere eu Uma salva de palmas, senhor Giladesco! Fico pensando se não vou me arrepender Nossos domingos sempre foram tão da hora Mas o resto da semana Era grande discussão Como é que teu sobrinho vai viver sem burro? Me diz quem é que vai levar ele pra escola Põe eu tava ensinando ele A tocar violão São tantas coisas Tantos momentos Será que eu jogo tudo isso pro alto? Mas é que todo fim é tão ruim Tua lembrança tá pro todo lado Hoje até o roteiro perguntou de ti O que eu faço pro porta-retrato? Com o pijama que você me deu A tua mãe até mandou recado Dizendo que entre nós ela prefere eu Será que eu jogo tudo isso pro alto? Mas é que todo fim é tão ruim Tua lembrança tá pro todo lado Hoje até o roteiro perguntou de ti O que eu faço pro porta-retrato? Como o pijama que você me deu A tua mãe até mandou recado Dizendo que entre nós Dizendo que entre nós dois Dizendo que entre nós Ela prefere eu Com certeza E minha mãe até mandou recado Depois me deu A tua mãe até mandou recado Dizendo que entre nós